Tá gravando? Pode falar Então é o Ibramê Fala de novo Ibramê Esse aqui é o Diego Você tá aqui cuidando da gente Tamo junto Aqui tá uma mesa farta, um banquete Ama demais O que você acha E eu sou Ó, é o Ibramê Mas == Uma boa Uma boa Uma boa Uma boa Pra bom É o ente, amor 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 Dá esse toque aqui, fica melhor É essa força que me leva a amar você E só sei que nós venho a esconderça Que no fundo eu tô vivendo De segredo, guardei o sentimento meu Estou com medo Mas agora É a hora Do empatar todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada Com a mão que eu estou E nós tão me ligando Que eu vivo e dizer Amor não é brincade Se eu estiver errado Que se ganhe muito Sério, eu vou ser feliz Olá pessoal Fala só Ele não gosta Fala que você tá bem Eu tô bem Como que é? Beijo pra todo mundo Beijo pra todo mundo É sol? Então breve é breve Ah tá, é